Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2 quero agradecer a quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo se gostou dá um joinha, compartilha bom, hoje eu vou mostrar como fazer a instalação do software IS2 Pipeline vamos lá então depois que você efetivar a compra na plataforma Hotmart você vai ter acesso a esse arquivo aqui que é o pipeline.zip aí você vai extrair dentro desse zip vai ter o pipeline.exe aí é só clicar duas vezes no arquivo aí vem para a tela de instalação aí pode clicar na opção um quick setup ele está fazendo a instalação aí completou e já vai abrir o sistema o que que acontece? ele o sistema ele vai liberar automaticamente por 40 dias no caso aqui hoje é dia 23 de maio 2018 e vai liberar até 2 de 7 de 2018 esse período é o que? o período que tu compra ali o software né? tu tem 30 dias para cancelar a compra né? se passar esses 30 dias e tu não cancelar aí tu tem mais 10 dias ali para entrar em contato com a gente para solicitar a liberação definitiva do software aí a gente faz uma liberação por computador e não mais por data, tá? dou um ok aqui e ele já acessou o o sistema, já está instalado e acessado aqui eu já posso começar a fazer a utilizar o sistema vou mostrar aqui a pasta do sistema que ele criou então é essa pastinha aqui e aqui vão estar todos os arquivos do sistema certo gente? obrigado, era isso, até a próxima